Lembra que eu fazia esses barris aqui atrás? Porque muito criador de corrida fazia um bagulho assim, tá ligado? Era um negócio assim, mas tá cara, agora eu ganhei! Meu amigo, eu gostei demais cara! Muito legal essa corrida que eu fiz quando eu era bem pequeno, eu tinha cerca de 11 anos ou 12 anos, é mano, agora eu tenho 16, então é. E aí, Bom Vem Cabuloso, aqui quem fala o Ingoz, e hoje... Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de GTA V pro canal, então já deixa o seu like que me ajuda muito, e também bora se inscrever no canal caso você não seja inscrito, que é uma coisa muito importante pra mim, tá ligado? Você se inscrevendo, o canal vai crescendo cada vez mais e mais, e assim a gente vai chegando em várias metas. Mas é que tá, vou pedir pra você me seguir no Twitter e no Instagram, que tá aí embaixo na descrição e aparecendo na tela agora, porque hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal. Eu vi que eu tenho uma coisa chamada My Jobs, que seria coisas que eu criei. Só que aqui tá, eu não crio corrida faz muito tempo, então quer dizer que hoje nós vamos jogar as corridas do Dengoso quando ele era criança. Então, mano, quero ver se meus jobs são os jobs da hora. Vamos aqui ó, Play Job, My Jobs, a gente tem várias corridas. Ó, a gente tem três, tem duas corridas aqui. Uma chamada, só os hard, só os hard sabem. E tem uma chamada Davis Run, que tá escrito Corre Negada. Beleza, não tem problema, o Dengoso era meio maluco, hein? Acho que o Dengoso era meio maluco, porque era uma corrida, ele falou Corre Negada, tá? Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, tem essa daqui e o Has Been Killed. Meu Deus do céu, o Dengoso ele era muito retardado. Ele do passado que criou essa corrida era muito retardado. É mesmo, é? Porque olha só, se você for vir aqui, vocês vão ver que o meu personagem foi criado no dia 1 do 10 de 2013. 1 do 10. Se a gente for ver, era dia 1 de outubro, quando foi lançado o GTA Online 2013, cara. E a última vez que a gente tá jogando é agora, em 2018. Então, meu amigo, se você for ver, tem muito tempo que o GTA foi lançado e tem muito tempo que o Dengoso joga. Vamos dizer que isso daqui é muito tempo que eu jogo GTA. É muita coisa. Então, quer dizer também que essa corrida foi quando eu era um pequeno Dengoso, 2013, quando lançou outubro. Eu vou falar pra vocês que eu tinha cerca de 11 anos. É, mano, a gente vai jogar com o Dengosinho de 11 anos. Vamos ver como é que eram as corridas dele. Então, a gente vai chamar o comando. Vamos ver quem tá online do comando agora. Tá um pouco tarde, então acho que não vai ter muita gente online. Mas a gente vai chamar o comando e vai fazer essa corrida. Eu não sei nem qual corrida eu faço. Acho que eu devo fazer, sei lá. Devo fazer essa aqui, ó. A Devil's Zone primeiro. Mas depois a gente vai fazer a outra. Então, galera. Já estamos aqui. Eu vou de bate. Que é uma moto que eu acho que deve ser a minha moto favorita. E eu chamei uns inscritos. Entrou 4 inscritos pra uma corrida pra 8 pessoas. Então, eu falei que tá tranquilo. E aí eu não esperei mais ninguém. Então, tamo lá, mano. Aqui, ó. A gente tá o Alex, a Manicolas e o Gabriel. Mais uma vez o Gabriel. O Gabriel tá direto, mano. Ele deve ser louco, mano. O Gabriel é maluco. Ele parece direto. E eu acho que o Alex, ele acabou caindo. Mas não tem problema. Não tem problema. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Olha, ele tá com a bate TT. O RR. Algum negócio assim. Tem uma bate que ela tenha os negócios. Mas vamos ver a corridinha do Dengoso do passado. Isso aqui é uma corrida do Dengoso do passado. Vamos ver como é que ela é. Ela deve ser um pouco ruim pra falar a real. Imagino que sim. Mas não tem problema. Dengoso do passado tinha na cabeça dele, né? Olha. Olha. Vou falar pra você que tem um pulo da hora. Um pulo da hora. Que eu não tava tão lembrado disso daí. Não, meu irmão. Mas tá. Vamos vindo aqui, ó. Tamo acelerando. Acho que eu vou ganhar, né? A corrida é minha. Eu devo lembrar um pouco da corrida. Sendo que eu não lembro nada. Mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A gente finge que a gente lembra da corrida. Então, aqui, agora, a gente vem e vira pra esquerda. Vira pra esquerda de novo. Tem um pulo. Uou. Mas se eu lembrasse desse pulo aqui, eu teria acertado, né? Teria acertado. Já o Gabriel acertou. E o Gabriel deve ganhar já já, mano. Eu tô ligado que essa aqui é uma das corridas mais curtas que eu já fiz. Na verdade, ela é a mais curtinha. Isso aí eu tô ligado. Isso aí eu tô ligado. Isso aí eu tô ligado. Nossa. Será que eu consigo ganhar? Será que eu consigo ganhar do Gabriel? Não. Ele tá muito na frente, mano. Ele tá muito na frente. O Gabriel conseguiu ganhar, mano. Da hora. Legal, legal. Não. É uma corrida daquela que você vai olhar e vai falar assim... Nossa, que corrida sensacional. Mas é uma corrida legal. Eu vou falar pra vocês que eu gostei da corrida. É uma corrida legal. Então já vamos pra outra corrida. Porque a outra corrida, tá ligado? Que ela demorava. Demorava muito. E a gente vai ver como é que é. O Nicholas acabou chegando em terceiro. Mas tá. Vamos lá. Vamos ver como é que é a nossa outra corrida. Agora vamos na corrida chamada Só Os Hards Sabem. Ela deve ser uma corrida lá no Lago Sancudo, que tá escrito aqui. Tem oito pessoas e ela parece ser legal. Ela parece ser muito legal. Então já vamos começar aqui. A gente tá com o Gabriel mais uma vez. É uma corrida de moto. Tem um outro cara aqui que eu não sabia que ele tava aqui, mas não tem problema. É uma corrida de moto. É o Cleverton. O Cleverton tá aqui uma vez, né? Não sei se ele tava na primeira. Mas vamos da Red. Mano, eu acho que eu gostava muito de fazer a corrida de moto. Isso aí eu tenho quase certeza. Mas vamos ver se eu sou bom então de moto. A primeira corrida deu errado. Mas vamos ver essa daqui. Bora lá, mano. Eu tô louco pra fazer essa corrida aqui junto com os inscritos do comando. Não sei se vocês sabem, mas a gente criou o comando maravilhoso pra vocês poderem participar, tá ligado? Pra vocês mesmos poderem participar. É um negócio legal. É um negócio maneiro. E aí a gente vai começar. Vamos lá, vamos lá. Olha, mano. Que isso, cara. Eu adoro esse lugar aqui, mano. Eu adoro esse lugar aqui. Vamos vir aqui, Brown. Então, beleza. Agora aqui a gente tem... Nossa, daqui eu lembro. Pior que dessa daqui eu lembro, mano. Essa daqui eu lembro. Eu vou falar pra você que eu já não sou a melhor coisa, né? Não pensei muito bem. Mas ela tá legal. Tá, por enquanto, a maneira corrida. Não sei porquê. Eu acho que eu não sabia fazer corrida, pra falar real. De fato, eu acho que eu não sabia. Mas não tem problema. Não tem problema, não. Vamos indo aqui. E vamos ver como é que é nossa corridinha. Mano, o Dengoso de 12 anos, ele devia ser um cara que, meu amigo... Olha, o Gabriel, ele se deu mal, cara. O Gabriel se deu mal, pra falar real. O Gabriel se deu mal. Eita. Tamo indo bem. Olha. Olha esse cara com essa moto, mano. Essa moto dele nem é a Bat. Tá indo rapidão, mano. A Bat não deve ser nem a mais rápida, mano. Então... Na minha época, a Bat ela era uma das melhores. Se não é melhor. Com certeza ela era a melhor. Mas tá tudo dando vácuo pra ele. Nossa Senhora. Eu quase bati aqui. Eu quase bati aqui. Ele vai me passar agora por causa do vácuo. Nossa Senhora. Dei um pulo ali, nada a ver. Mas não tem problema. Mano, da hora, cara. Corrida de moto é muito legal, cara. Eu gosto muito de corrida de moto. Pra falar real. Ele bateu. Ele bateu. Agora entendi. Ele bateu. Ainda bem que eu sabia sobre as minhas estratégias cabulosas. Desde que eu era pequeno. Desde que eu era um pequeno cabulosinho. Ah. Dessa. Eu sabia que ia dar certo. Eu não sabia que ia dar certo. Isso aqui, ó. Dava pra roubar. Tô lembrando dessa corrida aqui. Essa corrida todo mundo roubava. Eu não sabia que dava pra roubar. Eu sou ladrão, rapaz. Eu era maluco. Era tipo... Ai. Não tô caindo em segundo nada. Tá ligado? Era assim. Era maneiro, mano. Era legal. Eita. É aqui embaixo. Vamos ver ali. A gente tá vendo ali no minimapa. Pra ver como é que a gente tá indo. Eu tô gostando pra caramba. Pra falar a real pra vocês. Eu tô gostando demais. Nossa Senhora. Opa. Agora aqui a gente vai fazendo... A subida. Vamos fazendo aqui a subida. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora, mano. Que negócio da hora, cara. Que negócio da hora. Vou falar pra você. Ai. Não. Bingozinho. 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 Fez caquinha. Bingozinho. Fez caquinha. Vou ter que iniciar. Que droga, cara. Que droga. Mas eu tô gostando, cara. Eu tô gostando muito dessa corrida aqui. O outro não cai lá embaixo, né? Só eu pra cair ali. Lá embaixo. Isso aqui é um negócio complicado, mano. Não sei quem foi o gênio que criou essa corrida. O criador tá de sacanagem com a nossa cara. Olha o que ele joga a gente, mano. Ele tá zoando com a minha cara. Esse criador é uma droga mesmo. Esse criador é uma droga. Não sei quem é que é, mano. Não faço ideia quem criou essa corrida, mano. Mas essa corrida tá muito boa. Mas é uma droga esse criador. Mas ela tá muito boa. Uou. Caramba. Eu lembro que eu acho que eu devo ter colocado isso aqui só por causa dessa curvinha. Eu era assim. Se eu via um negócio da hora, eu... Eu ia lá e colocava. Sempre assim também, né? Vamos lá. Uou. Uou. Tamo indo bem, mano. Tamo indo bem. Como que eu não vou ir bem na minha corrida? Eu adorava o Monte Chiliad. Eu sempre ia no Monte Chiliad e pulava. Era uma coisa legal. Tanto que nos primeiros vídeos do canal de GTA, eu vim no Monte Chiliad e pulei com o carro lá de paraquedas. Então é, realmente. Gente. Nossa. Não, 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 não. Não dá uma dessa, não, Dengozinho. Não dá uma dessa, não. Nossa, Dengozinho. Por que você faz um negócio que desce, Dengozinho? Nossa Senhora. Essa daqui é uma decidona. Nossa Senhora. Eu lembro que essa descida aqui era a descida da morte que eu chamava. Meu, tô vendo já que é a da morte. Nossa. Nossa, já era. Já era. Não dá, mano. Não dá. Essa descida da morte, ela é muito complicada de pegar checkpoint. Você tem que ir muito na espreita para falar a real. O detalhe é esse. O problema é esse. Você não consegue nem toda hora ir na espreita. Nossa. Oh, estamos conseguindo, mano. Oh, meu amigo. O negócio está ficando legal. Está ficando legal. Nossa, esse checkpoint é lá longe. Caramba, Dengozinho. Onde você colocou a cabeça para você colocar um checkpoint? Longe. Longe. Voando, Dengozinho. Você vai morrer, Dengozinho. Não, Dengozinho. Não, Dengozinho. Nossa. 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 Meu amigo. Meu amigo. Porque a corrida é minha, né, cara? Aí não tem graça, né? Eu sou bom. Tá ligado? Eu sou bom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é que a corrida é minha, galera. Aí eu fiz não poder morrer, Dengozinho. Entendeu? Eu nem era chamado de Dengozinho na época, mas... Não tinha problema. Não tinha problema. Eu fiz que eu não ia morrer. Agora sim. Agora, beleza. Meu amigo. Que da hora isso daqui, cara. Eu lembro que eu fazia esses barris aqui atrás. Porque muito criador de corrida fazia um bagulho assim, tá ligado? Era um negócio assim. Mas tá, cara. Agora eu ganhei. Meu amigo. Eu gostei demais, cara. Muito legal essa corrida que eu fiz quando eu era bem pequeno. Eu tinha cerca de 11 anos ou 12 anos. É, mano. Agora eu tenho 16. Então, é. É. Realmente. Realmente. Vou falar pra vocês que tem até vídeo aí no YouTube. Deu querendo gravar GTA. E eu era... Tipo, eu jogava no console. Então, meio que... Eu jogava com a tela assim, desse jeito. Entendeu? Eu não sei qual vai ser o nome do meu canal que tava lá, tá ligado? Não sei qual era o nome do meu canal. Mas... Você entendeu? Você... Você entendeu? Tenho quase certeza que você entendeu. Mas tipo, o que aconteceu? Tem até vídeo nesse meu canal antigo. Só que eu nem sei qual canal ele é agora. Pra falar a real. É um canal antigasso. De 2013. Que eu queria, tipo, criar canal. E meio que eu não tinha nem placa de captura. Era um negócio legal pra caramba. Mas eu queria agradecer a vocês pelos 340 mil inscritos. Tamo crescendo mais e mais. Mas esse vídeo vai terminando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou, hein? Tchau! 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 Obrigado.